Música Lá na batata caramuela, ela é originária da África, foi trazida ao Brasil pelos escravos, é uma trepadeira. A folha dela é isso aqui ó gente, só que aqui eu não coloquei ela pra subir, ela trepa como chuchu. Ó a folha dela, aí você consegue identificar melhor ó, essa é a folha dela. Aqui tá toda comidinha pelos bichinhos, porque não tem veneno né. Olha aqui como é que ela dá na rama ó, essa tá pequenininha ainda ó. Aqui tem uma, tem outra aqui, aqui. E ela tem esse nome, porque lembra o que? Lembra uma moela de frango né. Bastante amido, tem proteína, e aí agora eu vou descobrir como é que faz uma receita, depois eu mostro pra vocês. Essa é a batata caramuela, dá uma olhada aqui menina. Música 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 Música